Você tem o conhecimento em tempo real de onde estão os seus veículos e se eles estão seguindo as rotas corretamente? Não ter acesso a essas informações pode causar grandes prejuízos, riscos à segurança e um grande problema, principalmente se você precisa gerenciar uma frota com vários veículos. Conheça o aplicativo Apuri, com avisos em tempo real e informações a qualquer momento. Você não precisa se preocupar e entrar em contato com uma central de atendimento para saber onde seu veículo está. Com Apuri é muito rápido e simples. Aqui você monitora e gerencia seus veículos à distância, onde quer que eles estejam. Entre em contato e saiba mais!